Então vamos lá pessoal, vamos começar a semana aqui de olho no Bitcoin, vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui agora no curto prazo, o que a gente pode esperar. Vou comentar então para vocês sobre o Bitcoin, aqui também sobre a dominância que está me preocupando um pouquinho, tá pessoal? Está dando uma oportunidade interessante aqui para o Ethereum, vou comentar para vocês também o que está acontecendo aqui com o Ethereum. Vamos olhar a SP500, também indicadores aqui de sentimento e onde estão aqui os pools de liquidação aqui para o Bitcoin e também onde temos resistência aqui nesse momento e suporte. Então bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, começar a semana aqui de olho no Bitcoin, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, é muito importante mesmo aqui para o canal crescer, tá? E também comente aqui abaixo para você estar sabendo aqui ou está achando as análises e participe também do grupo do Telegram, pessoal, muito importante. Ontem não pude fazer vídeo, mas fiz uma postagem bem importante em relação ao Telegram, então tem o meu canal de alertas aqui abaixo na descrição do vídeo, vai aqui abaixo e clique ali no canal de alertas para você não perder, porque quando eu faço análise vai ter alguma coisa sempre importante e esse final de semana foi bem importante mesmo, tá? No caso do domingo, né? Que eu não fiz análise. Mas eu comentei para vocês no sábado mais ou menos que eu estava esperando para o Bitcoin. Então galera, é o seguinte, a gente está aqui agora, né? Rompemos essa linha que eu comentei para vocês, tá? Recapitulando um pouquinho aí do que eu já falei aqui no canal, tá? Só para repetir, porque algumas pessoas estão chegando aí, podem estar chegando aqui agora. A gente está nesse triângulo aqui, né? Que é um padrão, é um padrão pessoal mais aqui baixista, na minha opinião, tá? Um padrão mais bearish, é um padrão de continuação de tendência. Então a gente tem que acompanhar aqui para a gente não perder, tá? Essas regiões aqui próximas aos 37.500, tá? 38.000 dólares já fica perigoso aqui para o Bitcoin, eu diria. Tá bom? Então fiquem de olho aqui agora. Rompemos essa linha aqui, que é uma linha que eu considero uma linha importante. Rompemos de novo essa linha aqui, ó. Essa linha amarela, né? É praticamente a terceira vez que estamos rompendo aqui, pessoal. Que é uma linha também de resistência. E não parece que não estamos conseguindo ficar acima novamente aí, tá? Então é o que está aparecendo aqui. Vamos ver como vai ser o fechamento do dia de hoje, tá? Então, vou olhar aqui o diário para vocês. Então o diário a gente está basicamente aqui, ó. No RSI, pessoal. Conselho a você acompanhar esse triângulo que a gente está fazendo aqui também, tá? Se a gente conseguir romper esse triângulo para cima, a coisa pode ficar realmente interessante para o Bitcoin, tá? O que eu estou aqui acompanhando, para a gente poder se posicionar aí, pelo menos aí, buscar a casa dos 45.000 dólares. É onde a gente vai ter aqui, certamente, mais uma resistência, mais um teste nessa região se a gente for buscar, tá bom? Mas no curto prazo está me preocupando um pouquinho. Vou comentar para vocês aqui agora sobre isso, tá? A gente vai entrar nos outros indicadores também. Vou entrar primeiro aqui no 4 horas. Na verdade, 4 horas não tem tanta novidade para vocês, não. O que eu queria comentar aqui, que fica mais claro de ver. Vamos olhar uma hora aqui. O que eu comentei para vocês no final de semana foi o seguinte, ó, galera. Eu vi essa divergência aqui baixista, né? Então, aqui para o Bitcoin, tinha a divergência baixista. O volume estava decaindo, né? Então, isso aqui me deixando preocupado com bastante liquidação, pontos, né? Puls de liquidação abaixo. Foi isso que eu comentei. Domingo aí no Telegram. Então, a partir desse momento aqui, pessoal, eu comecei a ficar... Estava bastante bearish. O Bitcoin já estava um pouquinho antes, né? Devido ao pool de liquidação. Apesar dos caradores de sentimento aqui estarem bons, né? Quando a gente está num topo assim, com um long short ratio muito baixo, enfim, não é um... Também é muito interessante. Para a gente é bom contar o long short ratio abaixo de 1, né? Quando a gente está aí em regiões mais abaixo, né, pessoal? Regiões de suporte. Aqui a gente está em uma região de resistência, tá? Importante, inclusive, essa região, vou voltar aqui para o diário e mostrar para vocês, ó, que região é essa aqui que a gente está de resistência, que é importante que vocês entendam isso, né? Fique claro para vocês que região é essa, tá? Se a gente puxar aqui, ó, Fibonacci desse topo aqui que a gente fez, ó, até o fundo, a gente pode ver que essa região que a gente está aqui agora, galera, ó, é região de 618 que a gente não consegue romper, ó, tá? Então, essa região que a gente testou aqui, não foi diário, a gente acabou não fechando aqui nessa região, mas bateu-nos aqui nessa região algumas vezes, né? Não conseguimos ficar acima. E agora aqui, de novo, ó, a gente não conseguiu romper essa região de 618, né? Então, isso aqui é um problema porque ainda bota o risco de a gente fazer um fundo mais abaixo para o Bitcoin, né? Ou seja, a gente perder esse fundo aqui, ó, dos 37.200 dólares, tá? Esse aqui está em aberto para o Bitcoin aqui agora. Se a gente não conseguir romper a região dos 42.234 dólares aqui, fechar um candle, né? Eu diria até aqui de 4 horas acima dessa região aqui, tá, pessoal? Um candle de 4 horas aqui, o idealmente diário. A gente pode, sim, fazer um fundo mais abaixo aqui do Bitcoin. Então, esse aqui é o cenário que a gente está aqui agora mais de médio prazo, né? Que a gente está aqui praticamente desde aqui, ó, de fevereiro, tá? Desculpa, final de fevereiro aqui, começo de março, tá? Então, é esse cenário que a gente está aqui agora dentro desse triângulozão aqui, que é um cenário que, na minha opinião, por enquanto, estou considerando isso aqui como um cenário de redistribuição, tá, pessoal? Para mim, a gente vai ter um cenário de acumulação se a gente conseguir romper os 45 mil e romper os 45 mil aqui, dólares para cima, né? E a gente conseguir, de fato, aqui conseguir fazer uma tendência, tá? Daí, sim, a gente está confirmando o cenário de acumulação. Se a gente perder essas regiões aqui dos 38, da 37 para baixo, na minha opinião, a gente está fazendo aqui um cenário já de redistribuição, tá? Rompendo com volume aqui, né? Então, voltando aqui para o gráfico de uma hora, só para eu tentar aqui voltar ao meu raciocínio, raciocínio, a gente, então, fez essa divergência baixista com o pool de liquidação aqui, né, pessoal? Nessa região perigosa aqui, a região de 0,68, né? Então, galera, aqui nesse, aqui, por exemplo, aqui eu tinha entrado um shortzinho aqui, pessoal, acabei fechando nessa região, né? E a gente teve mais uma porrada aqui que eu acabei dando uma entrada aqui porque a gente teve muita liquidação para o Bitcoin aqui, foi cerca de 14 milhões de dólares. Vamos puxar aqui, ó. Eu estou com o gráfico errado aqui. BTC, USDT, vou botar aqui. A gente teve cerca de 14 milhões, que foi uma oportunidade bem grande. Eu não entrei exatamente no fundo ali, mas peguei uma entrada que deixou, de certa forma, confortável aqui, ó. Teve muita liquidação ali, tá, pessoal? Então, aqui eu fiz uma entrada para o Bitcoin, tá? Mais uma, nessa região aqui, próxima aqui dos 40, 40.500 aqui, mais ou menos, 4.600 aqui foi quando eu entrei. Essa região aqui. Então, agora, pessoal, eu estou aqui buscando sair, tá? Porque eu estou buscando aqui mais liquidação dos shorts aqui. para poder sair, né? Já estou, na verdade, pensando aqui em sair porque o mercado está... O Bitcoin está um pouco estranho aqui e realmente tem risco aqui de eu não... Essa operação aqui não ter sucesso. Obviamente, o meu stop aqui está abaixo dessa região aqui, né? Tem um volume muito legal. A gente tem um volume bom nessa região que a gente fez essas liquidações, tá? E realmente as liquidações de shorts não estão aqui me deixando ainda, né? Não estão me deixando ainda confortável para poder fechar a operação, tá? Mas o mercado não está muito aí, não está muito me agradando, tá? Com o long short ratio está subindo aqui também, tá? Nesse momento. Então, enfim, não está muito bom aqui a coisa, tá? Mas a gente teve oportunidades aqui, tá? Na minha opinião, de... De sair aqui, na verdade, de poder fazer as nossas... Até os shorts aqui, por exemplo, a gente teve liquidações de shorts aqui. Duas aqui liquidações, ó. Tá? Um de 2 milhões de dólares aqui também nesse último topo que a gente fez na região dos... Foi cerca de 1 milhão de dólares para poder entrar aqui, né? Em operações de venda. Eu acabei entrando não nessas regiões aqui, tá, pessoal? Porque tem que estar aqui direto olhando aqui, acompanhando. Tá? Acabei entrando mais abaixo, né? Por ver aí o volume, enfim, outros indicadores que mostraram para mim a oportunidade. Tá? Voltando aqui para o gráfico, então, do Bitcoin. Aqui a gente está aqui, galera, tentando ficar em cima dessa região. Tá? Eu estou acreditando que o Bitcoin não vai conseguir ficar aqui, tá? Estou achando que o Bitcoin não vai conseguir, pelo que eu estou imaginando aqui nesse momento. A gente está numa região que ele testou que é interessante, ó. Se a gente puxar Fibonacci desse fundo aqui até esse topo. A gente está aqui, né? A gente testou a região de 382. Foi exatamente na região de 382 aqui. Tá? Mas, galera, não estou acreditando que o Bitcoin, que agora, vai conseguir ficar acima dessa região aqui não, tá? Eu vou explicar para vocês por que aí mais adiante. Tá? Em relação a isso, vamos entrar aqui agora, acho que fica um pouco mais claro. Primeira questão, tá, pessoal? Dominância aqui, tá? Que eu vou comentar, eu queria comentar antes da análise do Ethereum, mas eu vou comentar aqui agora. Dominância está me preocupando. A gente está caindo muito forte com a dominância aqui. Perdemos aqui, perdemos aqui uma LTA que eu considero importante, né? Então, isso aqui gera risco para mim, na minha opinião, tá? O pessoal está aí de novo nas altcoins, altcoins dando, subindo aí, várias altcoins subindo bastante, tá? O mercado, o Bitcoin volta a subir, né? E as pessoas ficam otimistas com as altcoins. Isso aí gera risco aí, na minha opinião, para o mercado, né? Não é à toa que o Ethereum está perfumando bem. Vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Esse é o primeiro sinal, tá? Que é importante. Outro sinal importante que eu estou aqui de olho é que a SP500, apesar de ter esse rompimento aqui desse Falling Wedge aqui, dessa cunha descendente, tá? Que é um padrão que acabou ficando bullish aqui, isso aqui, ó, pessoal. Ficou bem interessante que aqui, se a gente botar para o diário, a gente vai ver o seguinte, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. A gente teve, então, esse rompimento aqui dessa, do RSI aqui, ó, dessa resistência. E tivemos aqui embaixo, ó, nessa região, a gente teve, então, fundos aqui, né? Descendentes e aqui, ó, fundos ascendentes no RSI, tá? Então, tivemos a divergência aqui também no RSI interessante aqui para SP500, né? Só mostrar para você aqui um pouquinho de direito que tá, acho que acabou não mostrando. Então, aqui, ó, fundos, fundos descendentes aqui no RSI e aqui, né? Fundos ascendentes no RSI, tá? Então, mostra aqui essa tendência de baixo perdendo força, né? Eu vou tentar também trazer no canal aí alguns indicadores de sentimento do SP500, pessoal, tá? Porque até trocando uma ideia com outro amigo aqui que é trader, que opera SP500, eu não opero SP500, falou que também tinha aqui nessa região bastante, o mercado estava mais, né, fazendo aqui, entrando mais em short, tá? Então, quando isso acontece, é muito short aqui nessa região, o mercado dá esse pump aqui para cima também, existe uma certa manipulação aí, tá? Futuros da SP500, então, o mercado joga para cima aí para poder, né, dar uma liquidada nessa galera aí também, tá? Eu vou tentar trazer para vocês esses sentimentos aqui da SP500, que não é o foco do meu canal, mas como afeta o Bitcoin, é importante a gente ficar de olho, né? Então, a gente teve esse pump aqui agora, só que é o seguinte, galera, a gente está aqui agora, ó, nas regiões de resistência já para SP500, tá? Então, aqui é a região de 50% de Fibonacci aqui dessa subida toda que a gente teve aqui, a SP500 já subiu cerca aqui, ó, de praticamente um pump de quase 8%, então, é de se esperar, na minha opinião, é de se esperar que a gente tenha aqui retração para SP500, tá? A gente está retraindo aqui agora, tá? Então, assim, a gente teria retração para SP500, na minha opinião, tá? Isso pode também, aí no curto prazo, levar o Bitcoin também a fazer algo parecido, né? Retrair SP500 e o Bitcoin retrair também, tá? Então, esse é o outro motivo aí que eu estou um pouco com o pé atrás em relação ao Bitcoin, com a SP500 subiu tanto assim, o Bitcoin não subiu, tá? Então, essa é uma outra questão aí, né? E com liquidação mais abaixo, que eu vou comentar para vocês adiante. Então, para mim, a SP500, pessoal, na situação atual que a gente está aí agora, né? Com a... da Lucrânia, enfim, da instabilidade toda, eu não acredito que a SP500 vai aqui agora sair disparando para cima aqui, tá? E para mim, na minha opinião, a gente vai que dá uma... começar a dar uma consolidada aqui assim, daí depois, né, definir. Acho que não vai ser uma definição tão clara. Inclusive, se a gente puxar aqui no gráfico de 4 horas, ó, numa hora, 4 horas, a gente pode ver que tem algumas divergências aqui saindo já, ó. Tá? Na verdade, não saiu essa divergência aqui, não numa hora, tá? Mas a gente estava subindo aqui, ó. A gente estava subindo com o RSI, querendo fazer aqui, ó, os topos ascendentes, tá? Com aqui esses topos descendentes aqui no RSI também, tá? Então, isso aqui é perigoso para a SP500, né? Então, tem que ficar de olho nessas divergências que elas são, na minha opinião, aqui no mercado, aqui na SP500, funciona muito bem, tá? É bom vocês olharem as divergências de 4 horas, uma hora e diário aqui, tá? Essas divergências, elas... Aqui nesse... Para a SP500 aqui, realmente, tem funcionado muito bem pelas minhas análises, tá? Então, para mim, a gente está em uma região de resistência aqui para a SP500. A gente vai começar a dar uma... Acho que a gente vai começar a ter retração. Se a gente tiver mais pump aqui, pessoal, eu ficarei de olho nessa região de 0,68 aqui também, tá? Que é uma região de resistência para a SP500 aqui também, ó, tá? Então, eu ficaria aqui de olho na região dos 4.543 pontos, tá? Então, assim, para mim, a SP500 não tem tanto espaço para subir aqui agora, né? Na minha opinião, a gente começa a ter aqui um espaço para poder fazer uma retração. E isso também, né, deixa o mercado aí... Pode afetar também o Bitcoin, tá? O sentimento aqui do Bitcoin, que está aqui agora, né? Está caindo aqui também, ó, tá? Conforme eu falei para vocês aqui durante a análise, está aqui perdendo força. Vamos ver como vai ser esse fechamento aqui de 4 horas, né? Importante acompanhar, tá? O que mais que eu tenho para vocês em relação ao Bitcoin antes de falar aqui sobre o Ethereum? Tá? Só para reforçar aqui e mostrar para vocês o que eu tinha mostrado no final de semana, tá? A gente tem aqui, por enquanto, ainda, tá, pessoal? Mais pools de liquidação abaixo, tá? Então, a região aqui dos 39 mil dólares está em jogo, na minha opinião. Então, a gente tem aqui ainda mais liquidação abaixo. Aqui nessa região, a gente tinha muita... Onde estava aqui antes, ó, a gente tinha muito mais liquidação. Delta de quase 3 bilhões aqui, de acordo com a... Com aqui, com o High Block Capital, tá? E Delta muito forte. Então, para mim, isso aqui começa a ficar mais bearish aí com o Bitcoin, tá? Então, a gente está aqui retraindo, pegando as liquidações mais abaixo e ainda tem mais abaixo para a gente buscar. Tanto que a gente... Não, a pequena retração que a gente fez aqui para o Bitcoin, ó, a gente liquidou esses 14 milhões de dólares, né? Então, mostra para mim que a gente tem mais liquidez abaixo. O Bitcoin pode ir lá buscar sim, tá? A gente pode ir até os 39 ou até, por que não, abaixo, tá? Dependendo de como ficar a situação no mercado. Então, eu continuo aqui com o viés um pouquinho bearish com o Bitcoin, tá? Aqui agora no curto prazo, tá bom? Não estou aqui ainda querendo me expor pesadamente aqui no meu capital, né? Que está nas corretoras ali, tá, pessoal? De novo, eu tenho Bitcoin nas corretoras, na carteira, tá? Eu não vou mexer, Bitcoin na carteira, mas o capital que está na corretora, que está fácil de eu poder me proteger ali, eu vou deixar ele, no caso, mais aqui dolarizado, tá? O que eu estou fazendo aqui agora ainda, tá bom? Então, aqui a gente pode também ver na BitMEX, aqui a gente pode ver também que tem mais pools de liquidação abaixo também, tá? Então, isso me deixa um pouco desconfortável com o Bitcoin. Tinha muita resistência aqui também nessa região dos 440 e 1800, só que agora saiu, né? A gente tinha aqui bastante ordens de venda aqui para o Bitcoin, tá? De suporte aqui agora, a gente não tem tanto suporte, na minha opinião, tá? Não está entrando tanto suporte assim como gostaria de ver, tá bom? Então, está um pouco espalhado aqui em relação ao Bitcoin, tá? Nesse momento, até olhar aqui o TRDR para dar uma olhadinha no porcento, a gente tem agora aqui... Nesse momento está mais compra no porcento, 2%, 2,5% aqui, 2,5% a gente tem aqui também ligeiramente mais compra, tá? Depois dessa correção toda aqui que a gente viu, né? Então, o long short rate aqui subindo nesse momento, tá? Então, já aqui na casa de 1,5 de novo. Então, para mim, isso aqui já vai deixando mais bearish aqui ainda agora o Bitcoin, tá, pessoal? Então, na minha opinião aqui, a gente pode ainda testar em regiões menos abaixo do Bitcoin. Pelo menos 39 mil dólares eu estou de olho aqui, tá? 39 mil dólares eu estou realmente de olho. A gente está aqui de novo beliscando aqui, essa linha está importante, tá? A gente tem que acompanhar aqui agora, mas para mim, eu estou achando que a gente vai perder essa região aqui e buscar a região do 39, tá? Isso aqui é um sentimento meu em relação ao mercado, tá, pessoal? Isso aqui não é garantido que vai acontecer, mas é um sentimento meu em relação ao mercado devido ao que eu estou vendo aí na estação das pequenas e também a liquidez aí que eu estou de olho, tá bom? Então, como a gente tem a dominância do Bitcoin caindo aqui agora, né? Então, a gente vê mais dinheiro saindo aí do Bitcoin entrando para as altcoins e para o Ethereum, a gente vê o Ethereum aqui performando melhor um pouco, né? Então, se a gente olhar aqui o Ethereum, vou puxar aqui o gráfico diário, a gente vê que a gente também tem o mesmo padrão aqui do Bitcoin, a gente tem uma linha que era o suporte, a gente rompeu para baixo, depois virou resistência, né? A gente acabou virando uma resistência. E agora aqui estamos tentando romper ela, rompemos para cima, né? E estamos acompanhando aqui agora. Vou até puxar aqui o Ethereum também, essa região de Fibonacci aqui para dar uma olhada, desse topo que a gente fez aqui até o fundo. Aqui a gente rompemos 68, tentamos romper 68 duas vezes aqui praticamente. A gente pode pegar esse último, esse último região que a gente dá uma olhada se faz sentido. Na verdade seria esse topo aqui, né? Então, a gente não conseguiu ainda romper essas regiões. O Ethereum está performando melhor que o Bitcoin que agora no curto prazo, tá? Porque basicamente a dominância também está caindo aí, está entrando mais dinheiro para as altcoins. Só que isso, pessoal, é um risco, tá? Na minha opinião é um risco aí também, porque botam, deixa o mercado aí mais, né? As pessoas estão mais aí querendo arriscar nesse momento, acreditando que a gente vai retomar a partir daqui, tá? E na minha opinião, esse momento aqui ainda não aconteceu. Eu acho que a gente tem espaço ainda para dar uma... A minha opinião, tá? Que a gente tem, devido à situação toda que a gente está aí agora, né? Com os mercados, enfim, a gente vê aqui o óleo voltando a subir, petróleo voltando a subir, ouro também subindo aqui, tá? A gente pode ter aí um cenário de recessão entrando aí, tá? E a gente pode ver o mercado dando uma boa corrigida aí para poder liquidar muita gente aí antes de fazer essa retomada, tá? Essa é a minha opinião. Mas, obviamente, vamos acompanhar aqui de perto como é que vai ser, né? Essa é a questão do Bitcoin aqui agora, tá, pessoal? Eu estou no curto prazo aqui ainda mantenho um viés um pouco mais bearish, na minha opinião, tá? Isso aqui mudaria se a gente conseguia romper essa região dos 42.300, tá? Mas, enfim, não estou aqui ainda na otimista. A gente está aqui nesse cenário aqui de ainda lateralização. Isso aqui, pessoal, tem que ter muita experiência para operar, tá? Não fique aqui querendo comprar, querendo adivinhar onde comprar Bitcoin. Se você não tem experiência aqui com, né, para operar esse tipo de lateralização aqui, que é bem complicado, né? Tome cuidado, espere aí realmente o Bitcoin tomar uma decisão, tá? Ou acima dos 45 ou aqui para baixo, tá? Porque aqui são trades aí que tem que estar de olho, né? Eu diria que mais trades de curto, alvos muito curtos aí, tá? E sem quebrar muito a cabeça, tá bom? Aqui é realmente ficar... Querer ficar posicionado com o Bitcoin adivinhando para onde ele vai ir aqui realmente é bem arriscado, tá? Mas eu mantenho aqui meu viés ainda bearish até a região dos 39 mil dólares aqui pelo menos a gente retestar. A gente tem um gap enorme aqui também, ó. A gente pode ver que esse gap aqui, ó, dessa região que a gente está aqui até aqui a gente tem um gap bem grande, né? Do VPVR também, tá? Então a gente poderia vir buscar essas regiões mais abaixo. E a partir daqui, pessoal, a gente poderia avaliar, tá? O que a gente esperar para o Bitcoin, tá? Se aqui os indicadores de sentimentos estiverem muito, muito bearish, a coisa pode ficar complicada, tá? Então daí eu vou comentar para vocês mais adiante. Tá, galera? Então acho que é isso em relação ao mercado. Falei sobre tudo aqui, tá? Deixa aí o comentário de vocês, também o like para apoiar. E a gente se vê aí amanhã para mais uma análise. Um abraço, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.